Cuvradia 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 Compensar 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 Avançar 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 Ambíguo 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 Selvagem 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 Perturbar 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 Opor 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 Bem-estar 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 Lazer 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 Gileira 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 Covardia Covardia Compensar Compensar Avançar Avançar Ambíguo Ambíguo Selvagem Selvagem Perturbar Perturbar Opor Opor Bem-estar Bem-estar Lazer Lazer Gileira Gileira Supremo 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 ELOGIO INTERROMPER 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 FREQUENTEMENTE 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 Próprio 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 Participar 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 Largo 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 Encantar 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 Excluir 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 Supremo Supremo Esporão Esporão Elogio Elogio Interromper 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 Frequentemente Frequentemente Próprio 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 Participar 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 Largo 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 Encantar Encantar Excluir 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 Modificar 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 Fantasma Classificar Rotina Com licença Com licença Com licença Com licença Incomodo 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 Citar 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 Infância 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 Realização 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 Nacionalidade 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 Modificar Modificar Fantasma Fantasma Classificar Classificar Rotina 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 Com licença Com licença Incômodo Incômodo Citar 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 Infância Infância Realização 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 Nacionalidade 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 Referir 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 Incentivar 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 Câncer 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 Circular 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 Acesso 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 Finalmente 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 Intenso 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 Codnar 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 Incarnar 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 Adiante 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 Referir Referir Incentivar Incentivar Câncer Câncer Circular 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 Acesso Acesso Intenso Finalmente 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 Intenso Intenso Codnar 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 Incarnar 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 Adiante 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 Doação 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 É medida É medida É medida É medida Calão 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 Quase 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 Separado 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 Preferível 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 Procedimento 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 Chorar chorar pausa 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 exagerar 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 doação doação a medida a medida calão calão quase quase separado 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 preferível preferível procedimento 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 chorar chorar pausa pausa exagerar exagerar suportar 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 alivio Alívio 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 Idênticum 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Conselho 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 Fama 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 Crueldade 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 Proibir 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 Suborno 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 Declarar 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 Suportar Alivio Alivio Idêntico A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Conselho 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 Fama Fama Crueldade Crueldade Proibir Proibir Soborno Soborno Declarar Declarar Entrevista 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 Comparar 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 Doutrina 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 Mente 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 Dividir 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 Termômetro 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 Tumelo 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 Fator Fator Fascinar 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 Acusação 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 Entrevista Entrevista Comparar Comparar Doutrina Doutrina Mente Mente Dividir Dividir Termômetro Termômetro Túmulo Túmulo Fator Fator Fascinar Fascinar Acusação Acusação Qualificar 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 Coragem 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 ELEMENTAR 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 POSITIVO 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 FLORESCERS 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 METRÓPOLO 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 RACIONAL 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 TEPINHA 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 DESENVOLVE Desenvolve Imediato 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 Qualificar Qualificar Coragem Coragem Elementar Elementar Positivo Flarecer Flarecer Metrópole Metrópole Racional Racional Tepinha Tepinha Desenvolve 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 Imediato Imediato Montante 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 Irresistível 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 Distinguir 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 Efeito 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 Congresso 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 Atmosfera 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 Comunicar 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 Cercar 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 Ferida 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 Temporada 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 Montante Montante Irresistível Irresistível Distinguir Distinguir Efeito 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 Congresso Congresso Atmosfera 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 Comunicar 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 Temporada Temporada Escape 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 Contagem 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 Continente 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 Pulso 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 Final 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 Defesa 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 Gastar 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 Galeria 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 Comprimento 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 Modesto 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 Escape Escape Contagem Contagem Continente Continente Pulso Pulso Final Final Defesa Gastar Gastar Galeria Galeria Comprimento Comprimento Modesto 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 Pauzinho 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 Irás 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 Estante 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 Inspirar. Pó. 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 Desilusão. 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 Limpar. 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 Ocupar. 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 Procriar. 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 Consolo. Consolo 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 Pauzinho Pauzinho Irês Irês Estante Estante Inspirar Inspirar Pó Pó Desilusão Desilusão Limpar Limpar Ocupar Ocupar Procriar Procriar Consolo 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 Permissão 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 Insistir 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 Orador 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Dissoluto 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 Luvã 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 Analogia 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 Luta 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 Metaz 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 Metade Descer 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 Permissão 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 Insistir Insistir Orador Orador O ponente 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 Analogia Luta Luta Metade Metade Descer Descer Esvaziar 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 Perfurar 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 cuspir-se 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 exigir 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 fornecer 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 conectar cunitar 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 descendência cindencia 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 vieta 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 abandono 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 ruenda 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 esvaziar 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 cuspir 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 Descendência Descendência Dieta Dieta Abandono Abandono Renda Merecer 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 Rapidamente 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 Empreendimento 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 Dificuldade 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 Abrigo 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 Ganhar 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 Excepcional 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 Vidrão Vidrão Concentrado 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 Realizar 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 Merecer Merecer Rapidamente Rapidamente Empreendimento Empreendimento Dificuldade Dificuldade Abrigo Abrigo Ganhar 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 Excepcional Excepcional Vidrão 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 Concentrado 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 Realizar Realizar Informação Informação Especialmente Impressão 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 Implemento 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 Conciliar 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 Substituir 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 Identidade Identidade Tentativas 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 Casamento 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 Torção 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 Informação 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 Especialmente Especialmente Impressão 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 Implemento 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 Conciliar 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 Substituir 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 Identidade 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 Imaginarium Imaginarium Importar Traduzir Envolver 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 Distinto 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 Harmonia 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 Especialista 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 Fogo Perfissão 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 Lançamento 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 Imaginarium Imaginarium Importar Importar Traduzir Envolver Envolver Distinto Distinto Harmonia Harmonia Especialista Especialista Fogo Fogo Perfissão Perfissão Lançamento Lançamento Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Violência 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 Público 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 Desemprego 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 Consumir 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 Inspecionar 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 Persuadir 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 Variante 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 Impulso 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 Cancelar 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Violência Violência Público Público Desemprego Desemprego Consumir Consumir Inspecionar Inspecionar Persuadir Persuadir Brilhante Brilhante Impulso Cancelar Cancelar Decair 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 Afetar 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 Gênio 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 Assumir 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 Registro 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 Desculpa 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 Riqueza 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 Gravidade 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 Satellite 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 Panorama 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 Decair Decair Afetar Afetar Gênio 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 Assumir Assumir Registro Registro Desculpa 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 Satellite Panorama Panorama Sufrágio 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 Expressão 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 Habitar 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 Escalar 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 Profundo Bruto 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 Beira 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 Consultar 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 Esquecimento 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 Pasto 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 Sufrágio Sufrágio Expressão Expressão Habitar Habitar Escalar Escalar Profundo Profundo Bruto Bruto Beira Beira Consultar Consultar Esquecimento 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 Pasto Pasto Representar 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 Sátira 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 Flutuador 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 Fornecem paixão, 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 impressionante, impressionante, impressionante. Impressionante, impressionante. Proposição, 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 nomear, nomear. Nomear Nomear Invadir 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 Representar Representar Sátira Sátira Flutuador Flutuador Maravilha Maravilha Fornecem Fornecem Paixão Paixão Impressionante Impressionante Proposição Proposição Nomear Nomear Invadir Invadir Estatura 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 Postergar Economia 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 Reciclar 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 Interpretar 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 Alegria 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 Grato 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 Indispensável 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 Paciente 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 Prefácio 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 Estatura Estatura Postergar Postergar Economia Economia Reciclar Reciclar Interpretar 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 Alegria 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 Grato Alegria 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 Indispensável Paciente Paciente Prefácio Prefácio Eutricidade 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 Parlamento 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 Durido 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 Privar 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 Ocance 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 Confundir 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 Suave 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 Pista 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 Bilhão 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 Frase 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 Eutricidade Eutricidade Parlamento 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 Durido 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 Privar 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 Alcance 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 Confundir 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 Suave 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 Pista 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 Bilhão Bilhão Frase Frase Garagem 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 Vencimento Erro 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 R Solidou 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 Alfabetizado 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 Atributo 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 Combinar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Destruir-se 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 Sultrar 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 Garagem 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 Vencimento Vencimento Erro 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 Solidou 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 Alfabetizado 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 Atributo 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 Destruir-se. Solterar. Solterar. Senior. 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 Falar. 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 Calcular. 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 COMUNIDADE COMUNIDADE REPRIENDERS SATISFAZER CONTINUAR 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 NEGLIGÊNCIA 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 PRIMITIVO 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 RESTRINGIR 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 SENIOR 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 FALAR 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 CALCULAR COMUNIDADE 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 REPRIENDER 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 SATISFAZER SATISFAZER CONTINUAR 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 NEGLIGÊNCIA NEGLIGÊNCIA PRIMITIVO 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 RESTRINGIR 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 NOTÓRIO 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 APLICA 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 EMPREENDER-SE 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 Empreender Paciência 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 Vantagem 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 Fritar 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 Extrair 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 Ocorrer 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 Concurso 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 Vajular 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 Notório Notório Aplique 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 Empreender 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 Paciência Paciência Vantagem 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 Ocorrer Concurso Concurso Bajular Bajular Deleite 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 Poluição 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 Imaginação 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 Segurança 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 Conhecimento 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 Corresponder Correspondir Disciplina 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 Exposição Exposição Assistente 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 Tumscópio 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 Deleite Deleite Poluição Poluição Imaginação Imaginação Segurança Segurança Conhecimento Conhecimento Correspondir Correspondir Disciplina Disciplina Disposição Exposição Assistente Assistente Telescópio Telescópio Trono 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 Orientação 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 Crepúsculo 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 Investigar 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 Tato 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 Comportes 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 Genuíno 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 Credo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Trono Trono Orientação 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 Crepúsculo 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 Investigar Investigar Tato 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 Comportes 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 Versículo Versículo Genuíno 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 Credo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Arado 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 Tosse 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 Temperatura 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 Indústria 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 TREMERES REFORMA 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 REPETITES REPETITES Garantires Ditador 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 Inseto 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 Arado Arado Tosse Tosse Temperatura Temperatura Indústria Indústria Tremir Tremers Reforma Reforma Repetir Repetir Garantir Garantir Ditador Ditador Inseto Inseto Recurso 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 Época 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 Assombrar 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 Aspeto 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 Dinheiro 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 Bem-fei-todos Abandonar Ativo 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 Congelar 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 Vítima 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 Recurso Recurso Época Época Assombrar Assombrar Aspeto Aspeto Dinheiro 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 Bem-fei-todos Bem-fei-todos Abandonar Abandonar Ativo 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 Congelar Congelar Vítima 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 Prado 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 Com certeza Com certeza Com certeza torcer meia noite meia noite meia noite nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades semblante 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 trégua 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 passo largo passo largo passo largo passo largo passo largo passo largo gramática 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 antipatia 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 prado prado com certeza com certeza torcer torcer meia-noite meia-noite nas proximidades nas proximidades semblante semblante trégua trégua passo largo passo largo gramática gramática antipatia antipatia anterior 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 experimentar 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 Temporário, navegação, 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 cometer, 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 lixo, 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 entreter, 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 melhorar, 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 a filosofia, a filosofia, a filosofia, a filosofia, placa, 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 anterior, anterior, experimentares, experimentares, temporário, temporário, navegação, navegação, cometer, 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 lixo, lixo, entreter, entreter, melhorar, melhorar, a filosofia, a filosofia, placa, 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 espetáculo, 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 amilitar, 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 Preservar 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 Imposto 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade São 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 Mercadoria 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 Reunir 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 Revista 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 Considerar 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 Espetáculo Espetáculo Habilitar Habilitar Preservar Preservar Imposto Imposto A felicidade A felicidade São São Mercadoria Mercadoria Reunir Reunir Revista Revista Considerar Considerar Dominar 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 Sincer 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 Piena 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 Proporcionar 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 Inclinar 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 Luto 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 Ocupação Ocupação Predaria 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 Absoluto 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 Direto 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 Dominar Dominar Sincer Sincer Pena 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 Proporcionar Proporcionar Inclinar Inclinar Luto 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 Ocupação Ocupação Predaria Predaria Absoluto 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 Direto Direto Aparalho 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 Raramente 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 Em breve Em breve Em breve Pessimista 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 Indicar 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 Empresa 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 Testemunha 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 Fardo 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 Em vez de 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 Oposto 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 Aparelho Aparalho Raramente 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 Em breve Em breve Pessimista Sexo Pessimista Pessimista Indicar 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 Empresa Indicar Empresa Testemunha 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 Nomura Fardo Fardo Em vez de Em vez de Oposto Oposto Geladeira 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 Casar 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 Propriedade 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 Ignorar Ignorares 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 Compartilhares Compartilhares Compartilhar 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 Aprovar 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 Construtivo 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 Solução 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 Passatempo 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 Prejuízo 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 Geladeira Geladeira Casar Casar Propriedade Propriedade Ignorar Ignorar Compartilhar Compartilhar Aprovar Aprovar Construtivo Construtivo Solução Solução Passatempo Passatempo Prejuízo 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 Gesto 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 Instituição 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 Envergonhavam 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 Enfrentar 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 Decreto 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 Frágil 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 Infantil 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 Capaz 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 Despesas 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 Suplicar 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 Gesto Gesto Instituição Instituição Envergonhavam Envergonhavam Enfrentar Enfrentar Decreto Decreto Frágil Infantil Infantil Capaz Capaz Despesas Despesas Suplicar Suplicar Negativo 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 Encontro 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 Ponte 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 Queimar 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 Padrão 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 Chalé 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 Corredor 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 Princípio 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 Recorrer 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 Miséria 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 Negativo Negativo Encontro Encontro Ponte Ponte Queimar Queimar Padrão Padrão Chalé Chalé Corredor Corredor Princípio Princípio Recorrer Recorrer Miséria Miséria Oceano 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 Estátua 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 Herança 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 Peculiaridade 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 Armazenamento Armazenamento Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço, projeto. Declínio. 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 Autor. 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 Relacionar. 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 Oceano. Oceano. Estátua. Estátua. Negrau. Negrau. Herança. Herança. Peculiaridade. Peculiaridade. Armazenamento. Armazenamento. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Declínio. 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 Autor. Autor. Relacionar. Relacionar. Equador. 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 Bagatella. 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 Bagretela Meção 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 Falácia 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 Apertar 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 Esforço 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 Avento 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 Detalhe 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 Repouso 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 Incrível Equador 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 Bagretela Bagretela Menção 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 Falácia 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 Apertar Apertar Esforço 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 Repouso. Incrível. Incrível. União. 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 Resolver. 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 Tender. 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 Queixa. 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 Finança. 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 Grau. 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 Persuíde. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Investido. 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 investir relance 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 união união resolver resolver tender tender queixa queixa finança finança grau grau possuir possuir que vale a pena que vale a pena investir investir relance relance lixo 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 uso 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 agarrar 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 fonte 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 concreto 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 Vliberar 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 Órgão 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 Únicum 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 Grávida 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 Pervar 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 Lixo 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 Uso Uso Agarrar Agarrar Fonte 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 Concreto Concreto Librar Vliberar Órgão 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 Piquent 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 Pekoc 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 Sutil Convencer 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 Substituto 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 Situação 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 Importam 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 Profecia 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 Higiene 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 Picante 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 Sutil Convencer Convencer Substituto Substituto Situação Situação Importam Importam Profecia Profecia Higiene Higiene Sério 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 Ameaçadas de extinção 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 Casamento 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 Caridade 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 Imperativo 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 Produção 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 Afinalmente 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 Meditar 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 Contemplar 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 Pontual 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 Sério Sério Ameaçadas De Extinção Ameaçadas De Extinção Casamento 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 Caridade Caridade Imperativo 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 Produção Produção Afinalmente 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 Meditar 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 Contemplar 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 Pontual Pontual Remédio 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 Legislação 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 Infinito 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 Vegetal 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 Extensão 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 Barganha 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 Produzir 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 Recomendar 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 Ária. Ária. Movimento. 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 Remédio. Remédio. Legislação. Legislação. Infinito. Infinito. Vegetal. Vegetal. Extensão. Extensão. Barganha. Barganha. Produzir. Produzir. Recomendar. Recomendar. Ária. Ária. Movimento. 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 Aceita. 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 Aumentar. 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 Ansioso. 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 Prolongar. 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 Isolar. 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 Ganho. 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 Porcento. 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 Fundo. 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 Ínfis. 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 Equipar. 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 Aceita. Aceita. Aumentar. Aumentar. Ansioso. Ansioso. Prolongar. 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 Isolar. Ganho. Ganho. Porcento. 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 Fundo. Fundo. Ínfis. Énfis. Equipar. Equipar. Sobre. Sobre. Sobre Embarcação 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 Pioneiro 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 Danificar 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 Surpreender 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 Barreira 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 Serviço 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 Par 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 Garantia 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 Refúgio 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 Sobre Sobre Embarcação 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 Pioneiro Pioneiro Danificar Danificar Surpreender 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 Par Garantia Garantia Refúgio Refúgio Compactar-se 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 Argumento 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 Expedição 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 Mês 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 Ministro 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 Adolescência Travessura 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 Aconselhar 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 Discurso 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 Compactar Compactar Argumento Argumento Expedição Expedição Mês Mês Ministro Ministro Inteira Inteira Adolescência 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 Travessura Travessura Aconselhar 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 Discurso Discurso Nervoso 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 Prata 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 Absorver 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 Punir 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 Identificar 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 Cobertura 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 Conquistar 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 Utilitário 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 Explicar 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 Científico 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 Nervoso Nervoso Prata Prata Absorver Absorver Tenir Tenir Identificar Identificar Cobertura Cobertura Conquistar Conquistar Utilitário Utilitário Explicar 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 Científico Científico Tocado Tocado Científico 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 Atrás 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 Bilhetes 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 Misericórdia 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 Compaixão 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 Imitação 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 Justo 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Tirania 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 Franco 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 Pecado 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 Atrás Atrás Bilhete Bilhete Misericórdia Misericórdia Compaixão 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 Imitação 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 Justo Justo De uma vez só 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 Piedade Piedade Em geral Em geral Em geral Em geral Especular 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Calças 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 Entragir 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 Perceber 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 Transgressão 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 Significar 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 Piedade Piedade Em geral Em geral Especular Especular O suficiente O suficiente Calças Calças Entragir Entragir Perceber Perceber Conversação Conversação Transgressão Transgressão Significar Significar Apagar 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 Desprezar 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 Vingança 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 Seguro 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 Universidade 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 Instrução 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 Mastigaço 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 Categoria 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 Restaurar 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 Antecessor 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 Apagar Apagar Desprezar 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 Vingança 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 Seguro Seguro Universidade 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 Instrução Instrução Mastigaço 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 CATEGORIA CATEGORIA RESTAURAR RESTAURAR ANTECESSOR ANTECESSOR INCLUIR 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 GEOMETRIA 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 COMPREENDER 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 TAREFA 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 Proteger 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 Fian 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 Já 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 Errogante 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 Educação 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 Praga 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 Incluir Incluir Geometria 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 Compreender Compreender Tarefa 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 Proteger 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 Fiel Fiel Já 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 Errogante 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 Educação 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 Praga 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 C defenses Bussola 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 Bússola Bussola Bussola Admiração 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 Gerir 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 Estatísticas 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 Distribuir-se 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 Despertar 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 Voto 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 Amor 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 Permitires 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 Notires 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 Bússola Bússola Admiração Admiração. Gerir. Gerir. Estatísticas. Estatísticas. Distribuir-se. Distribuir-se. Despertar. Despertar. Voto. Voto. Amor. Amor. Permitir. Permitir. Nutrir. Nutrir. Emergência. 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 Providenciar. 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 Maioria. 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 Maioria Conceito 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 Difundido 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 Triunfo 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Subir 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 Silencioso 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 Subúrbio 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 Providenciar. Providenciar. Maioria. Maioria. Conceito. Conceito. Difundido. 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 Triunfo. Triunfo. De uma vez. De uma vez. Subir. Subir. Silencioso. Silencioso. Subúrbio. Subúrbio. Colhaita. 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 Nativo. 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 Contribuir-se. 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 Distante. 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 Contato. 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 Complicado. 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 Física 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 Psicologia 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 Dor 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 Heredar 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 Colheita Colheita Nativo Nativo Contribuir-se Contribuir-se Distante 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 Contato Contato Complicado Complicado Física 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 Heredar. Esquisito. 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 Receber. 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 Responsável. 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 Dialecto. 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 Possível. 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 Dessear. 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 Carpintero. 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 Padronizar. 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 Explorar. 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 Drenar 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 Esquisito Esquisito Receber Receber Responsável Responsável Dialeto Dialeto Possível Possível Passear Passear Carpinteiro Carpinteiro Padronizar Padronizar Explorar Explorar Drenar Drenar Implicar 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 Vestígio 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 Adversidade 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 Proporção 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 Pesquisa 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 Dente 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 Angústia 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 Conformidade 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 Estes 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 Conduta 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 Implicar Implicar Vestígio Vestígio Adversidade Adversidade Proporção Proporção Pesquisa Pesquisa Dente Dente Angústia Angústia Conformidade 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 Éstes Éstes Conduta Conduta Sonolento 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 Desespero 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 IRODEIRO IRODEIRO EVITAIS 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 COMBESTIVEL 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 RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL INDIGNAÇÃO 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 completo 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 sistema 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 aniversário 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 sonolento sonolento desespero desespero herdeiro herdeiro evitar evitar combustível 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 relação sexual relação sexual relação sexual indignação indignação completo 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 sistema sistema aniversário 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 verificar 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 variar 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 Memória 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 Alma 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 Conspiração 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 Ceremonia Cerimônia Cerimônia Especial 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 Programa Urâma 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 Sumnino Femenino 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 Rigoroso Rigoroso Verificar Variar Variar Memória Alma Alma Conspiração Conspiração Cerimônia Especial Especial Grama Grama Feminino Rigoroso 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 Justificar 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 Química 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 Graduado 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 Conceder 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 Discussão 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 Prisão 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 Atitude 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 Mudança 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 Adaptar 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 Alterar Justificar Justificar Química Química Graduado 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 Conceder Conceder Discussão Discussão Prisão 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 Atitude 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 Mudança 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 Adaptar Adaptar Alterar Alterar Pergar 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 Chaminhei 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 Desveneça 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 Condição 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 Aristocracia 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 Confiável 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 Manuscrito 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 Alengr 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 Pavor Anunciar 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 Pregar Pregar Chaminé Chaminé Desveneça Desveneça Condição Condição Aristocracia Aristocracia Confiável Confiável Manuscrito Manuscrito Alegre Alegre Pavor Pavor Anunciar 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 Saída 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 Amordagem 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 Laço 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 Estada 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 Oficial 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 Direção 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 Alternativa 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 Máxima 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 Procurar 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 Moderado 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 Saída Saída Abordagem Abordagem Laço Laço Estada Estada Oficial Direção 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 Alternativa Alternativa Máxima 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 Procurar 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 Moderado 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 Durável 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 Viologia 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 Evita 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 Conta 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 Perplexo 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 Durante 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 Predizer 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 Descrever 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 Extinguir 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 Produtos 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 Durável Durável Biologia Biologia Evita Evita Conta Conta Perplexo Perplexo Durante Durante Predizer Predizer Descrever Descrever Extinguir Extinguir Produtos 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 Associado 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 Previsão Previsão Fundição 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 Ilegalmente 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 Criminos 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 Criminoso Deficiente 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 Converter 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 Recompensa 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 Falta 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 Gerar 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 Associado Associado Previsão Previsão Fundição Fundição Ilegalmente 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 Criminoso Criminoso Deficiente Deficiente Converter 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 Recompensa Recompensa Falta 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 Gerar Gerar Treinador 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 Conservador 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 Nubuloso. 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 Imitar. 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 Supurar. Superar. 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 Enfeite. 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 Custo. 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 Definição. Definição. Substância. 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 Grip. 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 Conservador. 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 Nubuloso. 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 Imitar. Imitar. Superar. 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 Enfeite. Enfeite. Custo Custo Definição Definição Substância Substância GRIPE Esticam 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 Descobrir 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 Proseguir 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 Vergonha 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 Religioso 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 Função 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 Estabucer 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 Física 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 Abstrato 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 Inmemorial 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 Esticam Esticam Descobrir 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 Proseguir 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 Vergonha Vergonha Religioso 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 Função Função Estabucer 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 Física 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 Abstrato Abstrato Inmemorial Inmemorial Pedestre 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 Alarme 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 Fluido 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 Orgulhoso 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 Exótico 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 Valioso Recuperar 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 Extremo 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 Vento 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 Sul 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 Pedestre Pedestre Alarme 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 Fluido Fluido Orgulhoso 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 Exótico 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 Valioso 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 Recuperar 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 Extremo Extremo Vento 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 Sul 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 Operação 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 Providência 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 Costumeiro 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 Microscópio 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 Dades 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 Sofá 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 Arrepender 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 Simaira 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 Drivar Drivar Derivar 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 Tratar 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 Operação Operação Providência Providência Costumeiro Costumeiro Microscópio Microscópio Wats Wats Sofá Sofá Arrepender Arrepender Cimeira Derivar Derivar Tratar 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 Tintura 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 Insulto 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 Piorar 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 Terra 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 Premio Premio Premium Premium Carimbo 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 Estável 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 Sugerir 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 Adquiridos Tortura 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 Tintura Tintura Insulto Insulto Piorar Piorar Terra 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 Prémio Prémio Carimbo Carimbo Estável 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 Sugerir Sugerir Adquirir 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 Tortura 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 Trimestre 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 Espero 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 Empurrar 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 Acontecer 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 Acima 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 Evidência 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 Inspiração 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 Dispensar 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 Descanso 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 Falha 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 Trimestre 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 Espero 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 Empurrar Empurrar Acontecer Acontecer Acima 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 Evidência 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 Inspiração Inspiração Dispensar Dispensar Descanso Descanso Falha Falha Começar 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 Traidor 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Competir 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 Maré 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 Valor 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 Capacidade 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 Diminuir 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Território 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 Começar 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 Traidor Traidor A não ser que A não ser que Competir Competir Maré 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 Valor 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 Capacidade 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 Diminuir DIMINUIR MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE TERRITÓRIO TERRITÓRIO ELVO 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 COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO EXTERNO 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 DÍVIDA 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 SELECIONAR 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 CENSURA 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 Patente 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 Jurar 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 Pano 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 Acordado 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 Elvo Elvo Com Ouro Com Ouro Externo Externo Dívida Dívida Selecionar 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 Censura Censura Patente 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 Jurar 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 Pano 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 Acordado 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 Censura Discípulo 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 Atinger Atingir 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 Depender 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 Partem 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 Reinado 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 Frente 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 Suborear 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 Decidir 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 A floresta Nem 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 Discípulo Discípulo Atingir Atingir Depender Depender Partem Partem Reinado Reinado Frente Frente Suborear Suborear Decidir Decidir A floresta A floresta Nem Nem Contraste 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 Entregar 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 Transparente 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 Ani-mer 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 Perspetiva Palha 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 Obscurecer 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 Incapacidade 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 Curar 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 Independente 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 Interdependente Contrastes Contrastes Entregar Entregar Transparente Transparente Animar Animar Perspetiva Palha Palha Obscurecer Obscurecer Incapacidade Incapacidade Curar 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 Independente Independente Idiota 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 Refletir 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 Altura 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 Adequado 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 Interação 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 Puro 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 Parece 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 Presse Presse Comun 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 Hipots 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 Aproveitar 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 Idiota Idiota Refletir Refletir Altura Altura Adequado Adequado Interação Interação Puro Puro Parece Parece Comum Comum Hipótese Hipótese Aproveitar Aproveitar Ocasião 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 Conveniente 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 Resistir 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 Obre-prima 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 Tímido 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Intrincado 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 Mérito 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 Igual 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 Testemunho 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 Ocasião Ocasião Coveniente Coveniente Resistir Resistir Obre-prima Obre-prima Tímido Tímido Ao controle Ao controle Intrincado Intrincado MÉRITO 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 IGUAL 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 TESTIMUNHO 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 Irritar. 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 Apreciar. 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 Febre. 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 Alongo. 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 Horrível. 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 Suspeito. 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 Imenso. 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 Ruína. 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 Acessível. 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 Grosseiro. Grosseiro. Irritar. 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 Apreciar. Apreciar. Febre. 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 Ao longo. Ao longo. Horrível. Horrível. Suspeito. Suspeito. Imenso. Imenso. Ruína. 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 Acessível. Acessível. Escultura. 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 Exercício. 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 Tendência. 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 Instalação. 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 Saúde. 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 Saúde Medio 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 Siena 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 É bono É bono É bono É bono Trazer 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 Herói 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 Escultura 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 Exercício Exercício Tendência Tendência Instalação 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 Saúde Saúde Médio Médio Cядo Sieno Cujuz Cujuz Siena Cujuz Quando o Cujuz Herói Comparecer 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 Filme 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 Residents 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 Colocar 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 Absurdo 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 Segundo 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 Glicado 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 Proveja 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 Voar 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 Comparecer Comparecer Filme Filme Residente Residente Colocar 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 Absurdo Absurdo Segundo 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 Chegada Chegada Glicado Glicado Proveja 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 Transbordar Colicar 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 Velório 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 Vivo 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 Vizunhança 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 Obrigação 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 Tragédia 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 Eloquência 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 Joia 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 Transbordar Transbordar Colicar Colicar Velório Velório Vívido Vívido Vizunhança Vizunhança Obrigação Obrigação Tragédia 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 Portanto Portanto Eloquência Eloquência Joia Joia Análise 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 Lidar 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 Do 서로 Lidar 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 Disfarce Definhar 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 Eficiência 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 Contra 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 Conformares 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 Afirmar 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 Salário 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 Emancipar 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 Análise Análise Lidar Lidar Desfarce Desfarce Definhar Definhar Eficiência Eficiência Contra Contra Conformar Conformar Afirmar Afirmar Salário Salário Emancipar Emancipar Oportunidade 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 Característica 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 Obstáculo 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 Desgraça 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 Exatamente. Subtrair. 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 Sem. 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 Expandir. 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 Acidente. 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 Ponto. 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 Oportunidade. 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 Desgraça. Exatamente. Exatamente. Subtrair. Subtrair. Cens. Cens. Expandir. Cens. Expandir. Acidente. Acidente, acidente, ponto, ponto, passar, 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 ajustar, 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 para pia, 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 para p Acelerar 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 Compra 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 Sentido 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 Perigo 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 Criatura 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 Colar 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 Defeito 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 Passar Passar Ajustar 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 Terapia Terapia Acelerar 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 Compra 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 Sentido 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 Perigo Perigo Criatura 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 Silêncio 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 Escrutínio 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 Portal Portão Grave Risco 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 Difuso 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 Zelo 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 Estrangeiro 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 A figura A figura A figura A figura Silêncio Silêncio Escrutínio Escrutínio Portão 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 Grave 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 Risco 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 Difuso 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 Zelo 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 Estrangeiro 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 Rapidez 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 Trabalho Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Determinar 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 Ingenar 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 Enganar Potencial 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 De várias De várias De várias De várias Reação 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Típica 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 Astronomia 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 Experiência 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 Trabalho Penoso Trabalho Penoso Determinar Determinar Enganar Enganar Potencial Potencial De várias De várias Reação Reação Meios de subsistência Meios de subsistência Típica Típica Astronomia 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 Experiência Experiência Desconcertar 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 Estéreo Estéreo Estéril Estéril Carne 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 Diligente 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 Acusar 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 Nú 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 Fábrica 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 Ignorância 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 Incurável 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 Avisão 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 Desconcertar Desconcertar Estéril Estéril Carne 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 Diligente Diligente Acusar Acusar Nú 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 Fábrica 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 Ignorância Ignorância Incurável 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 Adição Adição Escassez 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 Convite 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 Estádio 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 Dramaturgo 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 Planar 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 Hábito 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 Empregar 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 Estranho 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 Aplauso 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 Transformar 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 Escassez Escassez Convite Convite Estádio Estádio Dramaturgo Dramaturgo Planar Planar Hábito Hábito Empregar Empregar Estranho Estranho Aplauso Aplauso Transformar Transformar Generalização 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 Derramar 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 Mistura 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 Ansear 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 Esconder 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 Melancólico 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 Persistir 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 Guerra 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 Miniatura 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 Divicar 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 Generalização Generalização Derramar Derramar Mistura Mistura Ansear Ansear Esconder Melancólico Melancólico Persistir Persistir Guerra Guerra Miniatura 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 Divicar Divicar Temuz 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 Astronauta 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 deserto 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 estrutura 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 dúvida 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 formidável 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 relembrar 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 Cooperação Cooperação Ligação 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 Receita 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 Teimoso Teimoso Astronauta Astronauta Deserto Deserto Estrutura Estrutura Dúvida Formidável Formidável Relembrar Relembrar Cooperação Cooperação Ligação Ligação Receita Receita Imigrante Immigrante 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 Cibonete 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 Confiança 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 Confiança. Reforçar. 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 Lógica. 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 Embarcar. 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 Mexer. 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 Conclusão. 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 Sinceridade. 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 Espécime. 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 Espécime Imigrante Imigrante Cibonete Cibonete Confiança Confiança Reforçar Reforçar Lógica Lógica Embarcar Embarcar Mexer Mescher Conclusão Conclusão Sinceridade Sinceridade Espécime Espécime Contraditório 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 Pessageiro 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 Fumaça 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 Tensão 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 Contenda 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 Ética 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 Identificação 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 extinto 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 faculdade 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 devastação 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 contraditório contraditório passageiro passageiro a fumaça a fumaça tensão tensão contenda contenda ética ética identificação identificação extinto 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 faculdade faculdade devastação devastação guarda 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 afiado 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 Leicuna 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 Descanse 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 Brisa 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 Tor 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 Folhagem 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 Fenómeno Flomen 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 Púlcus Poucos 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 Guarda, guarda, afiado, afiado, lacuna, lacuna, descanse, descanse. Brisa, brisa, tor, tor, folhagem, folhagem, fenómeno. Poucos, ponto de vista. Ponto de vista. Maduro. 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 Enthusiasmo. 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 assentimento 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 veículo 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 um Veículo Adoração 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 Epidemia 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 Orvita 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 Principamentos Principamentos Principalmente Principalmente Germe 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 Sintoma 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 Maduro Maduro Entusiasmo 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 Assentimento 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 Veículo Veículo Adoração 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 Epidemia Epidemia Órbita Órbita Principalmente Principalmente Germe Germe Sintoma Sintoma Localização 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 Desaporte 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 Operar 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 Lembrar 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 Aceitar 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 Temperamento 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 Prejudicial 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 Criativo 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 Cospiculo 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 Desaporte Operar Operar Lembrar Lembrar Aceitar Aceitar Temperamento Temperamento Prejudicial Prejudicial Criativo Criativo Cospicuo Cospicuo Componente Componente Botão 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 Analisar 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 Ataque 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 concessão 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 trabalho 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 missão 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 mútuo 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 minucioso 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 prever 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 política 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 botão 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 analisar analisar ataque ataque concessão 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 trabalho concessão 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 Mútuo Minucioso Minucioso Prever Prever Política Política Pedido 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 Adotar 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 Aviação 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 Conveniência 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 Apropriado 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 Acalentar 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 Feroz Frós 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 Expor 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 Pedido Pedido Adotar Adotar Aviação Aviação Conveniência Apropriado Apropriado Acalentar Acalentar Feroz Feroz Expor Preencha Preencha Pressão Pressão Recusar 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 Preparar 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 Colónia 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 Resultado 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 Arquitetura 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 Algum Disso Disso Digestão Disse Digestão Atrai 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Viciado 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 Admitem 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 Recusar Recusar Preparar Preparar Colónia Colónia Resultado Resultado Arquitetura Arquitetura Digestão 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 Atrai 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 Discutir Todo 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 Limites 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 Adutivo 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 Solene 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 Simetria 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 Domínio 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 Opinião 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 Reputação 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 Raro 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 Todo 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 Limites 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 Adutivo Adutivo Solene 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 Simetria 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 Domínio 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 Opinião 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 Raio Raio Atlético 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 Notável 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 Declaração 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 Pobreza 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 Necessário 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 Auxiliado 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 Estágio 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 Ridículo 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 Raio Raio Atlético Atlético Contável Notável Declaração Declaração Pobreza Pobreza Diário Diário Necessário 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 Auxiliar Auxiliar Estágio Estágio Ridículo 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 Estilo 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 secretário especializado Especializar 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 Planeta 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 Facilmente 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 Fee 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 Antiguidade 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 Dobrar 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 Majestade 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 Curva 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 Estilo 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 Secretário 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 Especializar 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 Planeta 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 Facilmente 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 Fé 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 Provo Incapacitu Em Curva Dura 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 Problema 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 Ameaça 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 Criança 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 Desistir 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 Útil 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 Fundação 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 Generoso 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 Campeão 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 Fundida 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 Dura Dura Problema Problema Ameaça Ameaça Criança Criança Desistir 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 Útil Útil Fundação Fundação Generoso Generoso Campeão 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 Fundida Fundida Álgebra 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 Soledade 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 Armamento 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 Suicídio 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 Escolher 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 Enigma 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 Carrera 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 Paz 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 Expansão 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 Reprovação 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 Algebra Algebra Soldado 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 Armamento 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 Suicídio Suicídio Escolher 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 Enigma Enigma Carrera 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 Paz Paz Expansão 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 Reprovação Reprovação Farinha 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 Constante 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 Entrada 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 Decepcionar 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 Excelente 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 Partida 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 Denso 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 Propor 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 República 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 Dignidade 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 Farinha Farinha Constante Constante Entrada Entrada Decepcionar Decepcionar Excelente Excelente Partida Partida Denso Denso Propor Propor República República Dignidade Dignidade Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Elemento 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 Retorta 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 suspender 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 constituição 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 certo 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 contágio 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 traço 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 trem renome renome pattern ilustrar 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Elemento Elemento Retorta Retorta Suspender Suspender Constituição Constituição Certo Certo Contágio Contágio Traço Traço Renome Renome Ilustrar Ilustrar Destrutivo 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 Panela 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 Limitar 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 Ampliar 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 Popularidade Vácuo 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 Violar 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 Darómetro 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 Excelente 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 Comportamento 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 Destrutivo Destrutivo Panela Panela Limitar Limitar Ampliar Ampliar Popularidade 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 Vácuo Vácuo Violar Violar Darómetro 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 Excelente Excelente Comportamento Comportamento Servir 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 Eleição 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 Eleção Transição 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 Trair 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 Distrito 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Sermão 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 Comércio 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 Conhecer. Servir. Servir. Eleição. Eleição. Transição. Transição. Trair. Trair. Distrito. Distrito. O comunismo. O comunismo. Sermão. Sermão. Comércio. Comércio. Quantidade. Quantidade. Conhecer. Conhecer. Visite. Is it. Is it. Is it. Dispositivo. 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 Atrito. 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 Tumulto. Comúlto. 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 Método. 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 Um cultar, 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 escravidão, escravidão. Excesso, 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 verso, verso, verso. Verso, plástico. 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 Existe. Existe. Dispositivo. Dispositivo. Atrito. Atrito. Tumulto. Tumulto. Método. 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 Cultar. Cultar. Escravidão. Escravidão. Excesso. 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 Verso. 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 Plástico. Plástico. Desaparecer. 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 Perseguir. 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 Significativo. 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 Diplomacia. 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 Intentar. 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 Perdão. 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 Visão. 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 Decorado. 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 Canal. 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 Desaparecer. Desaparecer. Propósito. Propósito. Perseguir. Perseguir. Significativo. 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 Diplomacia. 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 Intentar. Intentar. Perdão. Perdão. Visão. Visão. Decorar. Decorar. Canal. Canal. Essencial. 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 Catástrofe. 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 Acalmar. 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 Tédio. 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 Camada 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 Cronograma 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 Estima 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 Económico 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 Respirar 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 Resmungar 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 Essencial Essencial Catástrofe 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 Acalmares Acalmares Tédio Tédio Camada 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 Cronograma 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 Estima Estima Económico Estima Económico Esca Cronograma Cronograma Económico Cronograma Perman 현 Pessoa 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 Nervo 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 Son 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 Ficção 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 Persário 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 Permanecer 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 Felicitar 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 Benefício 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 Aparente 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 Pessoa Pessoa Nervo Nervo Som Som Ficção Ficção Perságio Perságio Permanecer Permanecer Felicitar Felicitar Transferir Transferir Benefício Benefício Aparente Aparente Maravilhoso 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 Fresco 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 Match Penetrar 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 Proposta 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 Pessoal 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 Conto-me a mentira. Capacete. 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 Renderizar. 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 Enviar. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Fresco. Fresco. Penetrar. Penetrar. Proposta. Proposta. Pessoal. Pessoal. Consequência. Consequência. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Capacete. Capacete. Renderizar. Renderizar. Enviar. Enviar. Utilizar. 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 Campanha. 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 Amizade. Amizade, 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 pressa, 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 pressa. Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Agricultura 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 Banho 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 Informar Gratidão 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Utilizar Utilizar Campanha 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 Amizade 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 Pressa Lidar com 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 Informar Informar Gratidão Gratidão Contar com Contar com Quaçar 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 Orron 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 Superfície 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 Orar com ORACUL 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 ESTADO 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 EMBARAÇAR 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 EXAMINAR 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 Deslizar 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 Temperança 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 Téstil 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 Quaçar Horror Horror Superfície Superfície Oráculo Oráculo Estado Estado Embaraçar Embaraçar Examinar Examinar Deslizar Deslizar Temperança Temperança Téstil Téstil Prender 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 Veia 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 Sofra 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 Reembolso 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 Ostentar 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 Preciso 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 Exigem 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 Inimigo 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 Construir 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 Se oposentar Se oposentar Se oposentar Se oposentar Prender Prender Veia Veia Sofra 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 Reembolso 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 Ostentar Ostentar Preciso 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 Construir Se aposentar Se aposentar Madeira 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 Voga 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Lamento 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 Limora 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 Reduzir 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 Enganação 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 Consciente 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 Bem-sustido 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 Semelhante 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 Madeira Madeira Voga Voga Reduzir, reduzir, enganação, enganação, consciente, consciente, bem-sucedido, semente, semente, assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo, Ser bom para Ser bom para Ser bom para Satisfação 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 Oferta 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 Significado 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 Total 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Obstinado 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 Reino 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 Símbolo 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 Assim sendo Assim sendo Ser bom para Ser bom para Satisfação 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 Oferta Oferta Significado Significado Total 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 As vezes As vezes As vezes Obstinado 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 Reino 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 Símbolo Símbolo Passado 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 Desordem 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 Apetite 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 Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Documento 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 Organização 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 Assimilar 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 Pergão 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 Resumir 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 Espaço 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 Passado Passado Desordem Desordem E Apetite 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 Certificar-se de quê? Apetite Certificar-se de quê? e documento, documento, organização, organização, assimilar, assimilar, pergão, pergão, resumir, resumir, espaço, espaço, atenção, 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 Ofender, 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 ofender. Conciso 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 Crédito 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 Esplêndido 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Rezo 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 Privado 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 Antiguidade 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 Atenção Atenção Ofender 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 Conciso Conciso Crédito 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 Esplêndido Esplêndido Milhares de Milhares de Morrer de fome Morrer de fome Rezo Privado Privado Antiguidade Antiguidade Murchar 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 Aperto 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 Tonte 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 Resgatar 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 Destino 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 Eltrónico 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 Acompanhar 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 Tesouro 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 Personalidade 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 Parecer 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 Murchar Murchar Aperto Aperto Tonde Tonde Resgatar 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 Destino Destino Electrónico Electrónico Acompanhar Acompanhar Tesouro Tesouro Personalidade 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 Parecer 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 Calendário 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 De Vernaio De Vernaio De Vernaio De Vernaio Distância 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 Solitário 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 Malícia 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 Incidente 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 Mobília 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 Chão 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Calendário 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 Alegrar Alegrar De Vernaio De Vernaio Distância 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 Solitário Solitário Malícia Malícia Incidente Incidente Mobília 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 Chão Chão Faz de conta Faz de conta Vago 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 Presente 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 Estufa 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 Futuro 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 Anexar 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 Hospitalidade 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 Afirmação 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 Prospectar 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 Dobra 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 Obedecer 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 Vago Vago Presente Presente Estufa 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 Futuro Futuro Anexar 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 Hospitalidade Hospitalidade Afirmação 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 Prospectar Prospectar Dobra Dobra Obedecer Obedecer Depressivo 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 Resposta 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 Copa 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Culpa 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 Traição 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 Sensível 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 Tropeçar 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 Promover Depressivo Depressivo Resposta Copa Copa Hoje em dia Hoje em dia Culpa Culpa Traição Sensível Sensível Tropeçar Tropeçar Biogum Biogum Promover Promover Humanidade 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 Revolta 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 Choque Choc Choc Sica 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 Conferência 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 Acho 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 TRANSPORTE 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 JURAMENTO 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 EXPORTAR 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 RESPONDER 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 HUMANIDADE REVOLTA REVOLTA CHOQUE 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 SECA SECA CONFERÉNCIA CONFERÉNCIA Acho Acho Transporte Transporte Juramento Juramento Exportar Responder Responder Dobrado 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 Colaborar 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 Aluguel 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 Diâmetro 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 Manter 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 Anarquia 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 Estimativa 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 Levantar 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 Posteridade 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 Debrado Debrado Colaborar Colaborar Aluguel 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 Conter Conter Diâmetro Diâmetro Manter 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 Anarquia 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 Estimativa 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 Levantar 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 Posteridade 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 Teatro 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 Viver 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 Priulo 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 Amirante Amirante Almirante Almirante Alimentação 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 Retorna 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 Fat 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 Foto Tormento 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 Recibo 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 Sensato 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 Teatro 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 Dever 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 Período Período Almirante Almirante Alimentação 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 Tormento Recibo Recibo Sensato Sensato